A motivação inicial dessa marcha é, sobretudo, criar um espaço de congregação, de ideias, de luta do movimento negro em Portugal, quer dizer, dos africanos, no que diz respeito à luta contra a opressão, exploração, ligadamente a essa comunidade africana. Mas não só, é reivindicar também o cabral, quer dizer, o cabralismo, não o cabral em pessoa, o cabralismo, porque nós entendemos que o cabralismo é uma ferramenta política, é uma arma de luta contra a opressão e exploração em todo o mundo, não é só, por exemplo, em África. Cabral transcende o território da Guiné e Cabo Verde, Cabral é internacional. E nessa perspectiva internacional de Cabral, automaticamente, é uma perspectiva de luta contra o capitalismo, porque o capitalismo é internacional e a opressão é internacional. E no marco da divisão internacional do trabalho, a África tem um papel a cumprir, que, de facto, é de três emas, mercado consumidor, matéria-prima barata e mão de obra barata. Nessa perspectiva que, para o desenvolvimento da África, nós temos que ir em encontro de luta contra o capitalismo. O desenvolvimento da África não poderá ser no marco do capitalismo. Entretanto, o cabral estava a lutar no território onde ele nasceu e, sobretudo, ele fazia parte de dois territórios, que é Guiné e Cabo Verde. Mas não só. Era uma luta indutiva para a forma indutiva. E essa demonstração tornou-se de forma mais concreta através de uma maior solidariedade ao povo português a partir de 25 de abril. Isto quer dizer que o 25 de abril nasceu em África, os capitães saíram concretamente da Guiné. Isto tendo em conta que o desenvolvimento material da luta de libertação criou revolta no seio dos militares, organizaram e vieram para Portugal e deram golpe e revolução, que é a revolução dos escravos. Essa revolução dos escravos tem sangue do povo africano, porque era a luta anticolonial que transcendeu as fronteiras da África e deu liberdade ao povo português na luta contra o fascismo e para podermos ter hoje em dia essa democracia. Mas Cabral não está incluído dentro do 25 de abril. Por quê? É porque essa revolução é incompleta hoje. Porque reparação histórica também é fazer ou é contar história como ela é. É contar a parte da história do Amílica Cabral, enquanto o cabralismo odeia dos povos africanos, parte do 25 de abril. É por causa disso que o 25 de abril também torna-se incompleta sem o Amílica Cabral. E nós estamos a reivindicar isso. Essa marcha, na verdade, não é essencialmente uma marcha contra a direita ou contra o racismo, mas é a parte das opressões. Porque existem diferentes tipos de opressões e para lutar, de facto, para uma sociedade revolucionária, uma alternativa ao capitalismo, nós temos que lutar contra o racismo e contra a xenofobia. Porque é a parte da opressão. Portanto, essa marcha também reivindica ou luta contra a opressão. É por causa disso que nós estamos organizados, determinados a combater a extrema direita e não só a extrema direita, mas a combater a democracia burguesa, de facto, que usa o racismo para melhor dividir a classe trabalhadora. Nessa perspectiva de divisão da classe trabalhadora, uma mão oculta, que é o capitalismo, para melhor explorar. Nessa perspectiva que nós também estamos organizados, de facto, para lutar contra a extrema direita e contra toda essa onda racista, de extrema direita, de contra-imigrantes, nós também estamos determinados nessa luta.